Ele está questionando um grupo de pessoas, oi, 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 que dizia que não devemos perder tempo construindo monumentos, não devemos perder tempo construindo imagens de Buda, que não precisamos de professores, que não precisamos de nada, porque nós temos tudo em nós. E ele diz assim, mas tudo que nós fazemos é também essa mente desperta. O encontro com o professor, a leitura do texto sagrado, a construção de um monumento, a construção de uma estupa, a construção de um Buda, tudo isto é a manifestação desse não fazer, que é o fazer sem intenção de ganhar mérito, sem intenção de ganhar alguma coisa em troca, mas apenas para beneficiar o maior número de seres. A diferença é esta, quando você faz alguma coisa para você ganhar algo em troca, e quando você faz sem intenção de ganhar nada em troca, mas apenas de tornar visível e possível ao maior número de pessoas que possam despertar. Porque a gente sabe que quando a gente desperta, a gente fica de boa no mundo. A gente fica de boa, a gente não sai brigando, não tem ódio, não faz guerras, pelo contrário, cuida, cuida do que chega perto, pode ser uma formiguinha, uma mosca, uma pessoa, um ser humano, um cachorrinho, um gato, a gente não maltrata ninguém. Você está com o coração apertado, Ida? Não, desaperta o coração, respira, vamos lá. De novo, Ida, inspira, solta devagarzinho. Mais uma vez, todos juntos, vamos ajudar, Ida. Vou continuar. A gente pode construir o Buda juntando terra, pedrinhas, um pedaço de lama, ouro, prata, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Não tem isso, se eu fizer de ouro vai ser melhor, por que que de ouro é melhor? Vocês estão vendo o que o garimpo está fazendo lá na Amazônia? Vocês acham que ouro é melhor? Estão garimpando, acabando com as terras, acabando com a floresta, gente. Acabando com a chuva, ou então vem chuva demais, chuva de menos, buraco na camada de ozônio, como se a gente tivesse um cobertor em cima de nós, aquecendo o planeta. Você acha que o garimpo é legal, que você prefere uma estátua de ouro? É isso que o Buda dizia. Não interessa de que material é feito, não interessa o seu coração, a sua intenção. Tem uma história que eu gosto muito, essa foi na Índia. Então que o Buda vinha com os discípulos dele numa determinada cidade, ele estava caminhando para lá e as pessoas viram e foram contar para os donos da cidade, as pessoas ricas, nossa, aquele monge maravilhoso, ele vem vindo aí, vamos por lâmpadas no caminho para ele não se perder, para ele ver que a gente quer bem a ele. E compraram lâmpadas enormes, botijões de óleo, azeite, porque era um azeite que punha pavio e tinha aquele fogaréu, aquela beleza toda. E tinha uma moça que gostava muito dele. Ela era pobrezinha, pobrezinha. Morava na favela, mais favela que tinha lá, na casinha caindo aos pedaços, e ela não tinha nada a fazer, eu queria pôr uma lampadinha para ele, eu queria pôr uma lampadazinha para dizer a ele que ele é bem-vindo aqui, ele, a turminha dele, os alunos dele, os amiguinhos dele, eu queria que todo mundo viesse para cá, para a cidade. Como é que eu faço? E tinha uma senhora que cobiçava muitos cabelos dela, ela nunca tinha cortado cabelo desde pequenininha, e ia até embaixo, quase até o joelho. E ela falou assim, tá bom, eu vou vender meus cabelos. E ela foi lá para aquela senhora que cobiçava o cabelo dela e disse assim, a senhora me dá um dinheirinho aqui para eu fazer? Tá, pá, 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 cortou o cabelo, ganhou um pouquinho só de dinheiro. Foi correndo na loja que vendia óleo, né, azeite, comprou aquele azeite, pôs um paviozinho lá e pôs lá na entradinha assim. Era pequenininha a lâmpada dela, a das outras, aquelas luzes fortes, bonitas, era pequenininha. E aí vinha a vinha do Buda e todo mundo lá esperando, fala, ai que beleza, ele vai chegar, que maravilha. Na hora que ele está se aproximando, veio uma ventania, mas uma ventania como o pessoal não via há muito tempo, e apagou todas as velas. Só uma ficou acesa, a da menininha. Quando a gente diz, quando a intenção é pura, quando o coração é puro, essa intenção, essa ação, esse gesto, é recebido com ternura e com cuidado. Quando tem intenção, eu vou pôr para dizer como eu sou rico, eu vou mostrar para todo mundo como eu sou legal, eu vou mostrar, não, ela não estava querendo mostrar para ninguém, ela queria dar as boas-vindas de verdade, por isso foi a única que não se apagou, a única da verdadeira bondade, do verdadeiro coração, de doação. Porque muitas vezes a gente faz doação para contar para os outros. Sabe, eu estou fazendo doação para aquele grupo, eu faço doação para aquele, eu sou uma pessoa boa, eu não vou lá, mas eu dou, eu estou sempre dando, estou dando. Para quê? Quando a gente dá de verdade, a gente não se importa, nem mesmo que a pessoa agradeça. Se agradecer está bom, se não agradecer está bom também. Ajudei, que bom, pude ajudar alguém, que legal. A pessoa não tem gratidão, que desperte nela o sentido de gratidão. Mas não vou ficar brava, eu nunca mais vou te dar nada, porque eu te dei e você não agradeceu. Não, a doação livre do ego, do eu, que é a humildade. A humildade. Que o meu corpo seja instrumento, minha mente, templo e que o amor seja a nossa prece. Isso mesmo, muito bonito, muito bonito. Que o seu ensinamento se propaguem para todas as direções. Que assim seja. Shakyamuni Buda disse, quando a estrela brilhante surgir, eu junto com a Terra e todos os seres, simultaneamente nos tornamos o caminho. A estrela da manhã, ele ficou uma semana fazendo zazen, passou por muitas tentações, provocações, não aguentou firme e forte. Tem gente que não amenta, né? Está no meio de uma prática trilhegada de Buena, e de repente aparece uma tentação, vai atrás da tentação, aí o castelo desmorona. Porque era um castelo de papel. Mas aí tem que reconstruir. Só que agora já aprendeu, talvez, e pode reconstruir um castelinho melhor, mais forte. Lembra a história do lobo que vem soprar a casa dos três porquinhos? É mais ou menos isso. É só caminhar, né? Ele nunca quis sumir. Nunca. Buda nunca quis sumir, nem desaparecer. Pelo contrário. Ele viajava para ensinar as pessoas. Ele era chamado para ensinar as pessoas. Ele saiu do castelo. Ele saiu de uma vida de príncipe, de uma vida chamada glamourosa, de muitos seguidores, que hoje seria na internet, de muitas roupas de prata e ouro, né? Ele saiu desse lugar. Ele diz, não, isso não. Isso não é importante. Por que existe dor no mundo? Por que existe nascimento, velhice, doença e morte? Será que nós podemos viver melhor? É essa a pergunta dele. E aí ele vai praticar. E vem todas as tentações, e ele supera as tentações. Até que ele acessa o estado do Buda, quando ele diz, eu, a estrela, quando ele vê a estrela da manhã, eu, a grande terra e todos os seres juntos, nos tornamos o caminho. Este Hotsumo, o Joshin, fazer surgir, despertar a mente, é o treinamento, é o despertar e o nirvana. Todos sabem ser simultâneos. São simultâneos ao momento de despertar. Por isso que Buda diz, eu, a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente nos tornamos o caminho. Ele não diz, eu me tornei o caminho, vocês não, está só eu aqui. Ao contrário, é junto que a gente se torna. É junto. Simultaneidade. A mente desperta da verdade de Buda é a grama no jardim, as árvores, os tijolos, os pedregulhos, é o vento, a chuva, a água e o fogo. Percebe? Não é parecido com o que o povo indígena fala, gente? Não é que tudo é Deus, tudo é viva, é vida, tudo está vivo, tudo está em intercomunhão, dependemos de umas das outras formas de vida, e como é que a gente maltrata os Yanomamis? Como é que deixa aquelas criancinhas magras, barrigudas, sem comida, com vermes? As outras tinham malária e não tinham o remedinho da malária que foram dar para a Covid, e para a Covid não adiantava, e para a malária que adianta não chegou. As coisas estão erradas, gente. As pessoas estão trocando as bolas, trocando os pés pelas mãos, não é assim que se fala? O que devia ir para um lugar vai para outro, o que devia ir para um lugar vai para aquele lá. O que é isso, gente? Que baguncinha é essa que está dando na cabeça de todos nós? Nossa! Ansiedade e dor de estômago é uma delícia. Você quer que eu explique? Eu tomo Pepsamar, filho. Ai, 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 ai. Não é que diz assim, vou fazer zazen, vou sarar minhas dores. Não vai sarar nada. Você vai perceber o que causa. E aí você vai tentar usar meios para diminuir isso. Eu tomo Pepsamar, por exemplo. E sei lá, já fiz uma opção de exame, está tudo bem. O que é que eu tenho? Refluxo. É, refluxo é danado. Então, às vezes, quando engorda também, a barriga está grande. Então, a barriga faz no que é a comida líquida, que seria para a digestão, que é ácido, venha para cima. E aí dá refluxo, que não é legal, que a gente não sente bem, fica com azia. Aí você toma remedinho e passa. Mas a questão é comer um pouco menos, comer na hora certa, quais são as comidas adequadas para o seu corpo, para as suas necessidades. É isso aí, a gente vai tentando. E até uma hora que a gente acerta e fica bem. Enquanto não acerta, vai lá doendo. E a dor é importante, porque a dor significa, o que é que eu faço? Estou chamando atenção. Meu corpo chama atenção. Que nem aquela menina tão bonita, Anin, né? Que ela escreve um livro, dizendo assim, que na casa dela tinha um cachorro latindo. E o que você faz ter um cachorro latindo? O seu cachorro está latindo. Você não vai olhar? Você manda ele ficar quieto? Você corta as cordas vocais dele para não latir nunca mais? É como o seu corpo, o seu corpo começa a gritar. É o que que está aqui, ó. Aí o estômago está doendo, eu não estou bem, né? É o cachorro latindo, você manda ele ficar quieto? Não, você vai ver o que que é. O que que está acontecendo. E o que que você pode fazer para que o cachorro fique bem? Que é o seu corpo, por exemplo. Mas o cachorro, o corpo não é um cachorro, mas a gente pode comparar. Analogias, gente. Pegar o espaço. E ao pegar o espaço, nós podemos construir estupas e podemos construir budas. Pegar um pouco d'água da correnteza das montanhas. E com essa água nós podemos construir budas e podemos construir estupas. Isso é o despertar da verdade de Anokutara Samyaku Sambodai. São centenas de milhares miríades do despertares no despertar da mente desperta. Nossa! O despertar do despertar da mente desperta. É uma maravilha, mestre Doguei, né? Prática e experiência são assim. Quando nós ouvimos o contrário disto, quando dizem que o despertar da mente é uma ocorrência que só acontece uma vez e que nunca mais acontecerá e que o treinamento é sem fim uma experiência do efeito, de uma experiência única, nós não estamos ouvindo o Dharma de Buda. O Dharma de Buda não é isto, gente. Você gosta muito de estudar, né? Que legal! Que sentido você dá a sua vida, menina? Ah, xixi! Ha, ha, ha! Ai, ai! Não é uma experiência única. O Dharma de Buda não é este. Os ensinamentos de Buda não são esses. E a pessoa não vai encontrar Buda desse jeito. Milhares de cotis de despertar a mente são inevitáveis ocorrências do estabelecimento da mente. Acontece mil vezes, milhões de vezes. Não é uma vez só. Aconteceu, agora já estou iluminado. Ha, ha, ha! Vai catar coquinho. Como a gente fala aqui no Brasil. Catar coquinho. Ai, ai! Centenas de milhares de pessoas que despertam para a mente desperta é o despertar de uma pessoa. Uma pessoa despertando a mente desperta. São milhões de pessoas despertando a mente desperta. É uma maravilha, né? Ninguém está separado, gente. Estamos juntos, estamos juntos. Ai, prática e realização, prática e experiência São ensinar o Dharma. Se não houvesse tais coisas como grama e árvores como poderia existir a mente desperta? Se não fossem a mente desperta como poderia haver grama e árvores? Ha, ha, ha! Não é? É isso aí, gente. Não tem nada separado. Sentar em Zazen a procura da verdade é despertar a mente desperta. Despertar a mente está além da unidade e da diferença do um e do tu e do vários. Sentar em Zazen está além da unidade e da diferença. Está além da repetição, além da divisão. Todas as coisas deveriam ser investigadas dessa forma. Investiga, 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 investiga em profundidade. e não se contente com uma resposta superficial vai mais fundo. Todas as coisas devem ser investigadas. Se todo o processo de juntar grama, árvores, os sete tesouros e construir estupas e construir budas fossem intencionalmente feitos e logo não serviria para a realização da verdade, então 37 métodos auxiliares de despertar também seriam o fazer intencional e cada instante de controlar o corpo e mente de um ser humano ou deidade no mundo triplo a fim de treinar deveria ser também algo intencional e a realização da última estrada seria impossível. Então, ele está questionando aqui, eu vou contar para vocês que chegaram agora, ele está questionando um grupo de pessoas que dizia que não devemos perder tempo construindo monumentos, não devemos perder tempo construindo imagens de Buda, que não precisamos de professores, que não precisamos de nada, porque nós temos tudo em nós. E ele diz assim, mas tudo que nós fazemos é também essa mente desperta, o encontro com o professor, a leitura do texto sagrado, a construção de um monumento, a construção de uma estupa, a construção de um Buda, tudo isto é a manifestação desse não fazer, que é o fazer sem intenção de ganhar mérito, sem intenção de ganhar alguma coisa em troca, mas apenas para beneficiar o maior número de seres. A diferença é esta, quando você faz alguma coisa para você ganhar algo em troca e quando você faz sem intenção de ganhar nada em troca, mas apenas de tornar visível e possível ao maior número de pessoas que possam despertar. Porque a gente sabe que quando a gente desperta, a gente fica de boa no mundo, a gente fica de boa, a gente não sai brigando, não tem ódio, não faz guerras, pelo contrário, cuida, cuida do que chega perto, pode ser uma formiguinha, uma mosca, uma pessoa, um ser humano, um cachorrinho, um gato, a gente não maltrata ninguém, não há desafetos, não há ódios, não há rancores, nossa gente, claro que às vezes a raiva surge, mas quando a raiva surge você reconhece, isso é raiva, nossa, o que você está fazendo aqui minha raivinha? Será que você é necessária nesse momento? Às vezes sim, a alavanca de transformação do mundo, o padre do Lancelot não ficou bem bravo quando eles puseram umas tartoras de cimento embaixo de uma ponte que era para os moradores de rua não ficarem lá? Ele não foi lá, não quebrou tudo com uma picareta dizendo, o que é isso gente? Seres humanos, bipedis como nós, a única coberta que eles têm é a ponte, vocês vão tirar isso deles? O que vocês vão dar em troca? Não esses abrigos medonhos que eles não querem entrar com tudo regulado, hora disso, hora daquilo, hora daquilo, outro, são pessoas que têm às vezes umas necessidades especiais e que elas não se encaixam nesse quadrado que você quer as colocar, mas você é capaz de respeitá-las da maneira que são, não querendo que elas sejam como você, mas eles sendo quem são, você os ajuda, você minimiza sua dor e seu sofrimento, dá um prato de comida, dá uma roupa, dá um abrigo, mas não o abrigo que você quer do jeito que você quer, o que que essa pessoa realmente precisa? Isso é um coração de compaixão maravilhoso, quando a gente fala de Kanon Bodhisattva é aquela que vê os lamentos do mundo e atente às necessidades verdadeiras, ela vê, ela não está ouvindo, ela está vendo, como é que está a realidade, o que que eu posso fazer que possa minimizar dor e sofrimento neste mundo? Isso é o coração Buda, isso é o coração desperto, é o coração que saiu de eu estou fazendo, veja como eu faço, não tenho eu que faço, nós estamos fazendo, nós fazemos juntos, bom, é isso, não faz para ganhar medalha, não faz nem para ganhar o céu, porque já vive no céu, bom, eu tirei os óculos, eu não enxergo mais, então vai ser para semana que vem, semana que vem nós vamos continuar, terminar de ler este Hotsumu Joshin, agora por hoje é suficiente, Alô, eu estou aqui para convidar vocês a participarem no dia 26 de janeiro no Teatro Bradesco do Shopping Bourbon aqui em Pompeia, São Paulo, no bairro da Pompeia, da minha primeira palestra do ano de 2023, ano Buda de 2589, é no dia do aniversário de mestre Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1253, e sabe qual é o título da palestra? Qual a sua questão? Você tem uma questão verdadeira? E será a primeira palestra do ano, com a benção de ano novo, que todos vocês estejam abençoados com a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada, hoje abriram-se as vendas dos ingressos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Uhu! Comprem, participem e nos ajudem a construir o nosso templo. e nos ajudem a construir o nosso templo. E nos ajudem a construir o nosso templo. Obrigado.